Oi gente, bem vindas mais um vídeo essa semana e o primeiro vídeo da semana é como eu monto os looks bem estilosos, lindos, elegantes para festas noturnas de calça casamento, olha eu separei para casamento, festa de 15 anos, festa de criança e formatura eu separei alguns looks que eu gosto muito e que eu usaria com tranquilidade para essas quatro festas e olha, dessas quatro festas você pode estender para outras também, eu espero muito ajudar vocês neste vídeo, mas ó, antes de eu começar a mostrar os looks do corpo, sim, eu vou mostrar um por um no corpo, já dá um joinha, tá? Deixa um comentário, segue a gente aqui na bolinha ou aqui em cima, ativa as notificações, assim que eu postar um vídeo, você vai saber que eu postei um vídeo, vamos lá, roda aí os quatro looks para as quatro festas. Meninas, o primeiro look é monocromático, mas eu não quero me prender ao monocromático, tenha sempre um bom blazer e uma calça alfaiataria da mesma cor. Gente, salva qualquer look para casamento, com certeza seria um look que eu usaria para um casamento, é elegante monocromático, é chique um blazer e quando você tem as duas peças da mesma cor, acaba unindo o útil ao agradável. Animal print no sapato, eu acho muito interessante animal print para casamento, é muito elegante também, e escolhi uma klutz que é transparente, tá gente? Neste caso ela está vazia, mas ela é transparente. Gostaram desse primeiro look? Para casamento, ok? Anota aí, blazer, calça alfaiataria e animal print. Vamos lá. Lê, como é que você iria para uma festa de 15 anos? Uma flare. Uma flare nude que eu tenho há um tempão, eu amo essa flare, ela é muito elegante, porque ela tem um botãozinho, tem todo um corte de alfaiataria, sabe meninas? E eu amo calça flare, porque além de tudo, alonga a minha silhueta. Uma boa camisa e uma boa calça flare é um look maravilhoso para você ir para uma festa de 15 anos, viu gente? Pode ser flare nude, preta, eu recomendo sempre de tecido, evite o jeans, já que é uma festa, né? Uma coisa mais formal, vamos dizer assim, mas uma flare muito bonita, estampada, também é muito liberado para uma festa de 15 anos. Vocês gostaram desse look, gente? Bem, vamos lá. Agora, Lê, vou para uma festa de criança. Com que calça você recomenda? Até porque eu sou mamãe. Gente, hoje a melhor calça é a clocharde, tá? Que é uma calça mais larga, dá mais liberdade de você correr atrás do seu filho. Não adianta, né gente? Festa de criança, mamãe sempre sofre. Mas ao mesmo tempo, você que é mãe, quer ser elegante, correto? Calça clocharde, um mocassin e uma camisa com uma bolsa estruturada no antebraço e acabou. Nada melhor do que um look elegante, estiloso e confortável para as mamães. Agora você é só convidada, não tem um filho? Troca o mocassin para um escarpão, por exemplo. Quase que não sai. Para um escarpão, para uma sandália de salto alto, tá? Ah, se você é baixinha, usa nude, como eu fiz com o mocassin. Nude, ok? Gostaram da dica? Clocharde é uma calça ideal para as festas infantis. Última festa que eu separei para a gente é uma formatura. Gente, eu sou muito fã desses camisões vestidos. Ou, se você tem um vestido que abre todo na frente, cheio de botões, pronto. Fecha ele até a metade da sua cintura, bota uma calça por baixo. No meu caso aí, é uma calça comum, skinner do dia a dia. Coloquei uma calça branca por debaixo deste vestido. No meu caso, é um vestido, ok? Só que ele abre todinho na frente. E pronto, gente. Coloquei uma sandália nude. O camisão, ele é super estiloso, porque ele tem um bordado, né? Enfim, você tem um vestido assim? Tem um camisão assim? Coloca uma calça básica. Deixa o camisão chamar a atenção. Escolhe uma bolsa estruturada e partiu. Convidada de formatura. Gostaram desse look também, gente? E aí, gente? Gostaram? Eu falei que eu ia inspirar vocês. Não tem mistério, né? Como eu sempre falo aqui em todo vídeo. Não tem mistério, não tem segredo. Eu acho que é bacana você ter as peças certas. Principalmente alfaiataria, camisas. Isso ajuda muito na hora de montar look elegante com calça pra qualquer festa. Bem, a gente se vê no próximo vídeo, ok? Beijo. Tchau.